Olá, bem-vindo ao canal NaEco. O canal NaEco apresenta neste vídeo o município de Divino, filmado em solo, voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. Vamos postar todas as 853 cidades mineiras e esperamos que o conteúdo de cada postagem possa servir como entretenimento ou ajuda se você estiver procurando um lugar para passear, morar ou investir. O município de Divino pertence à zona da Mata Mineira, está a 307 km da capital Belo Horizonte e o acesso à cidade é feito pela rodovia BR-116, seguindo por mais 10 km pela MG-265. Em 1831, exploradores chefiados pelo Tenente-Coronel José Batista da Cunha e Castro foram os primeiros motivos a desbravar a região em busca de terras férteis para a agricultura, fincando a bandeira do Divino Espírito Santo às margens do rio Carangola. Em 1833, o Major José Luiz da Silva Viana comprou a propriedade onde hoje é o município de Divino e mandou Antônio Luiz da Silva Viana para gerenciar a sua propriedade, se tornando o primeiro a se fixar na região. Autorizado pelo Major, as terras foram sendo vendidas em parcelas para Geraldo Gomes Pereira, Antônio José Soares, Antônio de Souza Barros, Manuel Moreira da Silva Sampaio, entre outros, considerados os primeiros colonizadores construindo uma capela dando origem ao povoado. Em 1882, o povoado se eleva distrito com o nome de Divino Espírito Santo, sob jurisdição de Carangola. Em 25 de janeiro de 1939, se desmembra de Carangola para se tornar município com o nome de Divino. Hoje, em fevereiro de 2024, o município de Divino conta com uma população se aproximando de 20 mil habitantes, com um domínio territorial de 337,776 quilômetros quadrados, em altitude de 650 metros e é banhado pelo rio Carangola, que pertence à bacia do rio Paraíba do Sul. Os municípios que fazem divisa com o município de Divino são Luizburgo, Caparaó, Espera Feliz, Carangola, Vervedouro, Pedra Bonita, Santa Margarida, Orizânia e São João do Manhoaçu. A base da economia de Divino é a agropecuária e prestação de serviços. Na agricultura se destaca o café como o produto que mais contribui na arrecadação do município, mas a produção de cana-de-açúcar também gera bons resultados com a fabricação de cachaças artesanais e rapadura. A Praça Principal da Cidade presta homenagem ao prefeito Dr. Genserico Nunes de Oliveira, referência pública na cidade, assassinada em 1948 por motivações políticas. As festas populares, feiras e manifestações religiosas são bem frequentadas com shows, barraquinhas de comidas típicas e artesanato. O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras, inicialmente como entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado, em um documentário detalhado para o qual nos oferecemos para produzir, sob patrocínio. Se você quiser sugerir ou corrigir qualquer informação nessa postagem, faça nos comentários abaixo. Você pode, inclusive, comentar sobre os eventos da sua cidade, sua pousada, restaurante, serviços ou produtos, sem nenhum custo, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendem visitar a sua cidade. Eu espero que essas informações tenham atingido a sua expectativa. Agradeço pela sua visita, um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade mineira. Agradeço pela sua visita, um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade.